Fala galera, John Cunha aqui, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina aqui nas ruas do Porto. A gente tá aqui na minha casa, Casa da Música. Daqui eu saio todos os dias pra ir pros lugares tocar. Então pra começar agora a gente vai pra rua Santa Catarina, onde vão ter diversos músicos, bastante gente na rua, e vamos começar a trabalhar. Vamos lá, adiós. E aí 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 Agora a gente vai pegar a ponte e vai atravessar pro Jardim do Morro. Lá vai ter mais música. Deu? O que é que vamos fazer agora? Vamos fazer meia hora de som aqui e vamos seguir. Estamos aqui no Jardim do Morro. O Lúcio Duval já tá aqui, chegou um pouquinho antes. É outro músico de rua aqui do Rio de Janeiro, que faz som aqui no corpo. Aí eu vou tocar meia horinha aqui, 40 minutos antes de começar o show dele. Pra gente fazer uma abertura, né? E aproveitar até que a gente já pega e vai pra outro canto. Mas a gente já começa, já faz alguma coisa, né? O trabalho não pode parar. Boa tarde a todos. Meu nome é João Cunha, sou músico Diego dos Reis. Hoje eu vou estar aqui abrindo um show pra vocês no Jardim do Morro. Então somos músicos de rua aqui do Porto. Todos os dias estamos aqui trazendo som pro pessoal. Logo após de mim começa Lúcio Duval e outros artistas. Então a música vai se estender aqui até a hora de terça. Muito obrigado a todos, é um prazer. Tchau. 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 Espero que todos tenham gostado Valeu, beijão Obrigado